No próximo fim de semana, os polacos votam numas eleições legislativas que não só definirão a direção política do país, como também terão grande impacto na segurança e política de toda a região. No entanto, as sondagens dizem que cerca de 45% dos eleitores ainda estão indecisos. Foi criada uma campanha Mulheres às Urnas para encorajá-las a usar o seu direito de voto numa eleição reinida em que cada ida às urnas pode ter impacto. Não acredito, que meu voto tem significado, que não temos de confiança do políticos e não acreditamos políticos. Alguém ostatnio disse que a wolência é uma possibilidade de votar. Eu muito a wolência, porque eu vou votar, porque eu vou votar. Não temos que se desagradar, mas todos podemos ir à votar. O que é muito importante na campanha, é que muitas mulheres começam a perguntar e não milcão. A campanha está a abrir os olhos a muitas mulheres, mas a falta de confiança nos políticos faz com que uma parte significativa se mantenha hesitante. É que parece que na última semana da campanha, os partidos políticos serão mais focadas em vencer os votos dos votos decididos, como os convidados já estão convidados. Magdalena Hodornik, por Euronews, de Poland.